Shadows em posição. Ok. Pronto aqui. Eu acho que dá pra pousar no telhado. Sim. Tem dois armados na frente do portão. Alejandro, como tá aí? Um maquero dentro. Caralho. Como você conseguiu? A força. Tô vendo o Soap. Fora da verdade. Viram ele? Sim, agora. Estão deixando ele entrar. Que se dê coragem. Espero que deserto. Irmão... Alejandro? Como é que você... Depois. Escuta. Dá inteligência pra eles. Não mente. Fala o que você sabe, senão eles vão matar você aqui. Então eu falo tudo? Tudo. Forças Especiais Mexicanas, MPs Americanos, Shadow Company, Philip Graves. Fala... tudo. Até o seu nome? É esse. Sim, senhor. E o Moicano tem nome? Me chamam de Soap. Que nome esquisito é esse? Soap? Vamos lá. Eu quero ver o Elson no nome. Oh. Quer ver o chefe? Você só tá respirando porque talvez tenha alguma informação. E é melhor ser verdade, Guero. Ou vou arrancar esse Moicano da sua cabeça à força. Sai da porra do meu elevador. Essa é a minha casa. Por isso... Você só encontra a chefia quando eu quiser. Você só fala se falarem com você. E o mais importante... Fala a verdade. Porque se mentir... Você vira comida de cachorro. Que porra que você tá fazendo? Eu não durmo há dias. A chefia não quer drogas. Diego, eu só tô tentando ficar acordado, beleza? Segue! A porra! Das ordens! Você vai aprender com a dor. Pro trabalho, agora! Nas almas tá em guerra. Você quer vencer? Só obedece. É assim que a organização sobrevive. E é por isso que o chefe tá aqui hoje. Ou esse nome tá aqui? É... Não. Mas o braço direito dele, sim. Valéria, tem mais um... Um... Senta aí. Quem é esse? O nome é Soap. Ele nos procurou. Soap? Você tá de sacanagem. E você deixou ele entrar? Assim do nada? Ele disse que tem informações. Pendejo de mierda! A gente não tem ideia de quem ele é e ele já viu nossa cara! Valéria, pensa bem. Ele pode ser muito útil. Melhor mesmo que ele seja útil, porque senão... Logo depois que eu matar ele, vou botar você na cadeira. Ninhos! Isso é simples. Eu faço perguntas e eu quero a verdade. Não mintam pra mim! Recentemente, a gente protegeu um amigo nas montanhas. Alguém atacou a gente lá. Quem? Todo um caos, não vi... O gringo tem que entender. Eu acho que foram os rivais. Sua vez, Blanquito. Quem nos atacou? Não foi o cartel. Foram as forças especiais mexicanas. A gente viu os corpos. Forças especiais? Forças especiais? Então, como o gringo sabia que eram as forças especiais mexicanas e você não? Talvez ele estivesse lá. Você estava lá, idiota. Talvez ele também. Tinham estrangeiros ajudando as forças especiais mexicanas. Quem eram? A gente ouviu gritos, alguns em inglês. Estavam com os gringos, igual a ele. MPs americanos. Um grupo chamado Shadow Company. Os baqueros estão trabalhando com os mercenários, Guai. Aqueles desgraçados. Tá vendo? Eu tava certo. Foram os gringos. Você pode provar que essa Shadow Company existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Olha o meu bolso. Quem é isso? A marca da Shadow Company. Prova. Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome. Alejandro Vargas. Você tem certeza? É o Alejandro. Alejandro. O Coronel Vargas lidera os vaqueros. Deus não é um mercenário. Shadow Company. Prova. Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome. Felipe Graves. Phil Graves. Encher covas. Me gosta. Esse cara. Graves. O que ele quer? Ele quer o seu chefe. É o sem-nombre. Não confia nele. Não confia. Tô falando. Você não falou nada que presta, idiota. Você é pau tão bem. E o estrangeiro sabe mais que você. Hora de matar esse misto de merda. Com prazer, Valeria. Por favor, eu não quero morrer. Que bonito. Fez direitinho. Muito bom. Hora de trabalhar. Vamos lá pra cima. Vamos lá, goeiro. E pra ser bem claro, não acabou com você ainda. O sem-nombre vai lidar com você. Não parem de trabalhar, idiotas. Vamos lá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Os vaqueiros estão indo rápido. Eu vou estar na cobertura com o sem-nombre. Quando eu vou ver o sem-nombre? A Valeria está indo falar com o chefe agora. Você vai esperar com os outros. Tô achando que o sem-nombre vai querer muito conversar com você. Você vai esperar aqui, Soap. Eu vou estar na oferenda. Sem interrupções. Sim, senhor. Vai. Deixe ele comigo. Estão precisando de você lá fora. Tá. Dá uma máscara pra ele e cuidado. Você tá vivo. Alejandro. Você também, cara. O sem-nombre tá na cobertura. Terceiro andar. E o cartão de acesso? Tá com o Diego. Pega isso. Boa. Aqui. Pra que isso? Tem gente que não pode ser vista com o cartel. Comunicação pronta. Tá ouvindo? Sim, tô. Tudo certo. Vamos lá. Ghost, entramos. Qual a situação? O sem-nombre tá na cobertura. Terceiro andar. Elevador seria uma boa. Mas o cartão tá com o Diego. Cadê o Diego? Na sala do altar. Segundo andar. Alguma coisa, tenente? Vê se tem como chegar no terraço. Dá pra entrar na cobertura por lá. Eu vou subir de qualquer jeito. Cuidado, hermano. Se os guardas te virem no segundo andar ou na garagem, eles vão atirar. O que tem na garagem? Nem ideia. Mas é importante pro Diego. Acha o sem-nombre e vamos acabar com isso. Desligo. O que encontraste? Bem, por aqui. Recopio. Por aqui. Por aqui. O amigo não está subido. Algo não está bem. Bajada, voz. Deixe-me falar com o Diego. Só quero explicarle. Cumplimos com o nosso trabalho. Cruzamos a fronteira? Silencio! O sem-nombre tem alguma resposta já? Sabemos quem organizou isso? Todavia não. Ninguém pode passar por aqui. Se você atacar, faz isso num lugar que ninguém possa ver. Acompañame. Sim. O que sugere, então? O sem-nombre precisa de alguém. Deixe-me falar outra palavra. Entendido! Achei uma arma. Cuidado, irmão. Atenção, idiota. Queres que um guália também me dê uma paliza? Aléjense de mim. Me ouça, wei? O que encontraste? Me ouça, wei? Não responde a a rádio. Ei, guardia. Te darão uma paliza. Me ouça. Me ouça. Deixe-me em passo. Lama ao guardia. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Não vai ter erro, Chico. Fudeu aqui. Vamos pra cima. Copiado. Eu cubro aqui fora. Olha que é a m***a! Está recargando! Na esquerda! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Estamos com o nome, pedaço de f***! Estou disparando! Estou disparando! Estou disparando! Estou disparando! Estou disparando! Precisa de um cartão. Porra! Porra! Tô ouvindo você, Johnny. Tem uma trelinça do lado de fora que leva pro terraço. E o cartão de acesso do Diego? Sei que sabe. Me andou pro terraço. Copiado, eu vou estar logo atrás de você. Tem muitos deles lá. Vamos ter que dar um tinto. Tem mais dois altos. Pega um, que eu pego o outro. Este é meu. Terraço limpo. A cobertura fica no canto norte. Vamos pro elevador. Você sabe operar o elevador? Vou ver agora. Olha na cobertura. Eu cubro você. Estava justo aqui. Registrem na zona. Encuentrem-nos. O Elsin Ombre tá na cobertura. Canto Norte. Olha na cobertura. Eu cubro você. Você tem que estar aqui. Sepárense. Encuentrem-nos. Tem algo. Eu por lá. Recibido. Enemigo aqui. Alejandro. O Diego é uma morte. Boa cara. Muito bom mesmo. Aqui. O Diego é uma tristeza. Olha na cobertura. Eu cubro você. Pega-a uma bó. Que merda é esse! Ta trancada. Vai pela escada. Vê se dá pra chegar no elevador. Tenta acessar o elevador. Usa a escada. MW Tselfo. Seguindo. Segundo andar, se prepara. Para aqui. Vamos descer, a gente tem que ir para o terceiro andar. Vamos descer, a gente tem que ir para o terceiro andar. Descendo. Vamos descer, a gente tem que ir para o terceiro andar. Para aqui. Para, para o outro lado. Subimos, vamos. Segundo andar, se prepara. Vamos descendo. Você passou, para cima. Passou, sobe de novo. Indo para cima. Primeiro andar. Segundo andar, se prepara. Por que desceu tanto? Vai para cima. Subindo. Segundo andar, se prepara. Por que desceu tanto? Vai para cima. Vamos para baixo. Para, para o outro lado. Subindo, vamos. Está aqui. Solta a trava de segurança. A porta está aberta. Equipes entrando na cobertura. Câmbio. Como a gente entra? Confie em mim. Mas que porra é essa? Esse é o filho da puta que a gente estava procurando. Olha o que atira, cabrón. Anda logo. A câmera está pronta. Vamos ver quem é o El Sinombre. Vamos descobrir quem é esse cara. O carregamento da Espanha chegou no prazo. Chefe, vamos sair daqui. Não interrompe quando eu estou falando. Se você tem a porra de um problema, resolve! Eu... Eu garanto para você que meus homens vão fechar esse negócio e os pacotes vão para o lugar. Sinombre, a gente tem que ir. Boa viagem. Bala nosso. Eu não acredito. Que que foi? A mulher que eu conheci antes. Valeria. Ela é a El Sinombre. Valeria? Tem certeza, irmão? Sim. É hora de ir. Graves, El Sinombre é uma mulher. A gente está indo agora. Tudo pronto? Seth. Ghost? Pronto. Pegue ela viva. Pronto. Pegue ela viva. Eu não vou me render, desgraçado! É o Sinombre. Meu nome é Valeria. Escondido à plena vista. Escondido? Eu estou por todo lado, soldado. Boa! Nós também. Bora! Irmão! O que é que foi? Valeria! Eu conheço ela. Senta aí. Então, como vocês se conheceram? Conheci. É muito forte. Palavras fortes são importantes. Nossa palavra é nosso valor. Vamos pro inferno, sua filha da puta! Eu vou te matar! Calma, comandante! Tá! Tá! Vamos! Responde! Ninguém mais me dá ordens. Nem os cachorros de las almas latem mais pra mim. Mira este. Ela era militar. Ela serviu comigo. Outro esquadrão. Mesma unidade. Vocês eram rebeldes. Los vaqueros. Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores. Até a missão do filho do La Aranha. Não te acuerdas? Não te acuerdas. A equipe dela devia ter cercado a cidade pra segurar os soldados do La Aranha e evitar o pior. E foi o que a gente fez. Nenhum soldado entrou porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas sem problemas. E também pra evitar o pior. Ele devia ter ido pra prisão. Então você matou ele. E tomou o poder. Eu criei um vácuo no poder. e preenchi ele. Las Almas precisa de mim. Las Almas quer soldados. Não assassinos. E usted? Você envergonha o exército? E tus hermanos, no? Como é que é isso agora? Me diz você. É você o contratante, né? O que você não faz, a concorrência faz. Além de traficar, você tá com um terrorista. Terrorismo faz bem pros negócios. É um seguro. Que porra isso significa? Você pode deixar de ser tão ingênuo assim por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror, o foco nunca vai estar nas drogas. Pra achar o seu terrorista e os mísseis, eu sou a chave. Pra evitar o pior. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí não muda nada. Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela. Vai acabar mal. Agora é a sua vez de falar a verdade. Eu quero os mísseis, eu quero o alvo e eu quero o Hassan. E você tem dez segundos ou eu vou te mostrar a diferença entre os militares e eu. Não sei quais são os alvos. Só despacho. Eu levo coisas. Posso dizer onde estão os mísseis. Quando você voltar, eu digo onde o Hassan tá. E em troca, você me deixa ir. Irá fora de las almas. Você me larga já. Fim. Até lá. Você vai ficar aqui. As coordenadas do interrogatório confirmam uma plataforma a 400 milhas náuticas da costa no Golfo do México. Essa plataforma não tá mais ativa e tá sendo usada pelo cartel como um ponto de contrapanto. O gargueiro tá ancorado a 500 metros ao nordeste dela. A patrulha viu gente levando um contêiner dos grandes do navio pra plataforma. Esse contêiner tá no topo da plataforma agora. A gente acredita que é o míssil. A 141, o Coronel Vargas e a Shadow Company vão levar três equipes em botes pra pegar os dois alvos de uma só vez. O Ghost vai liderar a investida no navio. O Graves, o Soap e o Alejandro vão pra plataforma desarmar o vício. Eles não vão facilitar pra vocês. A ordem é pra eliminar todas as ameaças. Tô ouvindo a plataforma. Bora! É o nosso alvo. Shadow's 1 e 2. Vão lá e se posicionem pra atracar. Chegou a hora de invadir. Todas as estações. Tô ouvindo o navio. O Graves, se preparem. Fiquem em contato. Se a banalha não mentiu, é entrar, limpar e desarmar o míssel. Mas e se ela mentiu? Deus ajude. Deus ajude a gente. Fiquem preparados. Pode ser armadilha. Tudo pronto aqui. Copiado. Ao trabalho. Muito bom. Acima deles. Equipe Shadow, um míssel tá nessa plataforma. Eu quero atenção total. Tem três AKs por aí. Tô entrando. Sou Pino. Vamos lá. Entra aí. Sala Lindo. Saindo. Copiado. Shadow 1 indo pra escadaria Sudeste. Estão correndo na direita. Tudo lindo. Limpo. Primeiro deck limpo. Copiado. Shadow. Vamos pro deck principal. Dois em cima. Limpo. A porta em cima. Onde está? Onde está? Ghost. A gente tá indo pro deck principal. Qual o seu status? Tô embarcando no navio com o Shadow 3. Entendi. Tô entrando. Homem caído. Faro lançado. Ele sabe que a gente tá aqui. A gente tem que ir rápido. Equipe Shadow, avancem. Achem aquele container de uma vez. Dois copiado. Indo. Vamos logo. Shadow 1. Ghost. Estão mandando os sinalizadores da plataforma. Qual o seu status? Ghost. Estão sinalizando pro navio. Eles vão lançar o míssel. É só o primeiro estágio. Ainda dá tempo. Equipe Shadow. Equipe Shadow. Míssel tá no ar em pouco. Dois 1. Avançando pra assegurar. Cobertura. Tô desconfiando. Olha pra cima. Vamos lá. Vai pro L. Ponto, sargento. Ai merda! Uhit. Nossa senhora... Vai proaro... Coop nas escadas! Quebraneu eles! Tô também vem logo mim. Tô ninguém vem indo lá. Ainda dá tempo! Equipe Shadow! Equipe Shadow! Feliciu o tamanho bom! Dois vovó! Dois vovó! Dois vovó! Dois vovó! Dois vovó! Dois vovó! Vamos lá! Vamos lá! Falei, para a bolsa! Merda! Falei, escada! Desflanqueia eles! Sopo, vamos subir e acabar com eles! A gente precisa bloquear! Descobro! Descobro, vamos nosotros! Descobro! Descobro! Descobro, vamos subir! ... Limpo! Sobe lá, anda! Encarregado, Shadow 1 aqui. Plataforma assegurada. Indo pro container. Entendido. Confirma quando o objetivo for neutralizado. Nabe! Onde estão os controles? Na porra do navio. Engarregado, tem um problema. O míssil está armado. Os controles estão no navio. Você tem suas ordens. Parem o lançamento. Alejandro, está cobertura. Sobre, vem comigo. A gente vai para o navio. Eu te dou cobertura, Alejandro. Vamos lá, sargento. Todas as estações. Estou vendo os controles do míssil. Repetido, os controles estão na ponta de comando. Obrigado. Vamos indo, vamos indo. Ghost, 01 aqui. A gente está de volta na água. Indo para a sua posição. Ok. Se preparem que a 1-1 vai estar quente. Entendido. Uma vez lá, vamos avançar até a ponte. Rápido. Vamos pegar os controles e parar esse míssil, tá? Vamos, a gente sobe. Usa a rampa. Segura aí, sargento. Vamos mostrar para eles agora. Aqui, avançando. Os controles de míssil estão na ponta. Vamos parar o lançamento. Alejandro, continua com a cobertura daí. A gente está vazado. E os controles de míssil estão na ponta. Os controles de míssil são a única cobertura. Só cuida para eles não desmagarem. Coimbo. Eles estão pressionando. Visual na ponte. Do topo. O terceiro. A gente tem que chegar naquela porta. Vamos. A gente tem que chegar naquela porta. Não tem, eles são a única cobertura. Acredito para eles não desmagarem. Andando. Chega um momento da fronte. O lançamento da que distância está na ponte. Ou aqui, a gente está avançando para a entrada agora. E os controles de míssil estão pressionando. Coimbo. 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 A única cobertura. Só cuida para eles não desmagarem. Carregando. A gente está fazendo o novo. Estão moindo. Cuidado com os containers. Onde está o desmissão que está pronto para mim? A gente está chegando a dar a volta. Loja! A gente está avançando para a entrada agora. Cuidado para o banco. Onde está o banco? Onde está o banco? Onde está o banco? Onde está o banco? Alvo abatido! Alvo abatido! Alvo abatido! A única cobertura! 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 Alvo abatido! Alvo abatido! Alvo abatido! Cuidado com os containers! Alvo abatido! Alvo abatido! Por aqui a gente está voltando para entrar agora! Alvo abatido! 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 Certa, certa! Certa, certa! Eles vozearam a entrada da ponte. Vem bem o deck e a gente explode a porta. Vivo! Visual da entrada da ponte. Soco, vai pela porta. A gente te cobre. Vai pra porta, sargento! Confere. Os controles estão dentro. Tá, pra trás! Já dou um aqui. Vamos explodir a entrada da ponte. Três, dois, um, agora! Tiago, avancem pra ponte! Vai, 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 vai! Vamos lá, sargento. Vamos, sargento. Tá limpo? Tudo limpo. Anda! Os andares acima? Afirmativo. Shadow 1 aqui, indo pro segundo deck. Contato! Sou, vai pelo corredor e flanqueia eles. Corredor! Corredor! Carada! Filhos da puta! Venturum, a gente tá indo pra ponte de.. Toma atira, Alejandro! Copiado, tem 4 aqui dentro. Ok? O que é isso que eu quiser? Vamos entrar. Tá, eu tô com os controles. Digitando. Funciona, porra. Funciona, porra. Merda. Não dá pra desarmar. Por quê? É tarde demais. Não dá pra abortar? Sim, mas a essa altura já não dá mais, pessoal. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui. O míssel tá preparado e prestes a sair. Copiado? Ok, Shadow. Se não dá pra desarmar, a gente detona. Copiado, encarregado. Espera. Soap, vai pros controles. A gente tem que fazer isso junto. A gente não tem tempo, então vamos rápido, irmão. Entendeu? É um trabalho pra dois. Tô dentro. Encarregado, tamo dentro. Qual é a ordem? Coloca o código DAO e deixa o lançamento iniciar. O que é código DAO? Detonar após lançamento. A gente vai destruir a plataforma com o míssel. O Alejandro tá lá com os Shadows. Todas as estações saiam da plataforma. Repito, saiam da plataforma. Ok. Quanto tempo ainda? Um minuto. Copiado. Vamos lá. Tá, Soap, pega esses controles. Precisa estar no modo de diagnóstico pra passar pelo login. Soap, aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Pronto. Peraí, o que é isso? O nome disso é tecnologia. Ok. Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1. Oito? Negativo. Linha 2, coluna 1. Vai de novo. Zero. Negativo. Linha 2, coluna 1. É C, Charlie. Perfeito. Tá indo pra Nova Orleans. Não tá mais. Alvo atualizado. Só aperta executar e pronto. Vamos ver o resultado agora, Sargento. Para do show. Todas as estações, se preparem pra explosão. Isso lançado. Olha só o tamanho dessa coisa. Puta que me pariu. Alejandro, você tá bem? Puta merda! Eu nunca vi uma coisa dessas, cara. Você tá bem? Afirmativo. E você? Tudo bem aqui, irmão. Encarregado da Gold Eagle. Shadow 1 aqui. Míssel e plataforma destruídos. Copiado, Shadow 1. Bom trabalho. Saiam daí e voltem pra base. Solve. Volte. Vocês trabalharam bem. Entendido. Vamos pra base. Uh! O que é isso? Isso é o futuro imediato. Pode parar por aí. O quê? Você me ouviu. Você tá louco? Essa é a minha base. Que base o quê? Isso aqui é uma instalação secreta considerada. Que eu gostei. E tomei. Vocês são dispensados. Obrigado pelo seu serviço. Não, não, não. Eu não recebo ordens de você. É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar o que mais eu não sei sobre a sua conexão com a chefe do tráfico. Que merda você falou pra mim, pendejo? Você passou dos limites, Graves. Não faz isso. Não faz isso. Ninguém tem que se machucar aqui. Você tá ameaçando a gente? Soldado, eu não faço ameaças. Eu dou garantias. Então não façam isso. Vou ligar pro Shepard. O general Shepard mandou um alô. Ele me avisou que não iam gostar disso. Ele sabe disso tudo? Ele tá me colocando no comando dessa operação a partir de agora. Então não inventem de se meter e deixa que os profissionais resolvem isso. E por que a gente tá falando como se isso tudo fosse negociável? Isso não é. Tenho as minhas ordens e vocês têm as suas. Quem que cê tá pensando que é, cabrón? Meus homens estão aí! Eu acho que não. Seus homens foram... ...presos. Bravis, que caralho! Eu vou me tirar a puta da mão de mim! Vai, Johnny! Vai de uma vez! Solta! Vai! Pega ele! Vai! Você tá aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão. Não precisava ser desse jeito. Filho da puta! Achem eles! Onde é o Etho? Não! 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 Manda o transporte até você. Todos os prisioneiros, esperem. Preciso de revósicos na Praça Norte, já! Aqui é Bravo-71 às cegas. Alguém copia? Ghost-71 aqui. Você tá ouvindo? Merda, onde é que se tá, Ghost?